Três, dois, um, vem! Isso, 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 boa! Está quase, esta equipa está quase. Ao pôr o copo, cuidado agora. Ai, 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 ai! Ai, caiu! Este jogo consiste no seguinte, as regras são, vocês mantêm as palhinhas, o que é que... O outro era sugar o ar e pôr a carta e empilhar copos. Este é superar. Então vocês têm aqui bolinhas ping-pong e têm um cesto do lado lá, certo? Então qual é o objetivo? Vocês têm que superar só com a palhinha e o ar, a bola, sem ela cair para o chão, se cair no chão não conta. E as que caírem dentro do cesto são pontos para a vossa equipa e ganha quem puser mais bolinhas no cesto, somente superar as bolinhas, ok? Três, dois, um! Peraí, 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 eu acho que o cesto é assim um pouco mais para aqui. Ok. Boa! Boa, boa, boa! Neste momento estão empatados, dois, 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 três, dois... Cinco, cinco! Está muito renghido, está muito renghido, cinco, cinco! As bolinhas estão a acabar, malta. Está empatado, continua empatado. Sete, sete... Vai, 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 boa, Miranda! Ok, temos aqui... Temos aqui os vencedores deste jogo. Jovem aquela equipa. Estão prontos? Podem começar a andar à volta. Andar mais rápido, mais rápido. Andem todos mais rápido. É dançar, é dançar, é tal. Quem ficou de pé? Ai, vou... Mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Não, não é... Estão atentos, é um bom sinal. Ai, vocês estão a andar muito devagarinho. Não, tem que ser mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido, mais rápido, rápido. Rápido, rápido. Acelera, 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 acelera. Saio, António! Boa, António! Uau! Então, vamos, aplausos para todos. Todos, foi muito bem. Foi muito giro. Já nos divertimos todos um bocado. Já nos rimos bastante. como nós dissemos, é uma tarde em frente começámos assim com jogos e eu pedi a algumas pessoas que hoje tivessem aqui um tempinho com vocês em que pudessem partilhar alguns testemunhos algumas coisas que Deus tem falado ou que de alguma maneira ao longo dos anos tem aprendido a Bíblia diz que nós vencemos também pelo poder do nosso testemunho e nós temos aqui muitas pessoas diferentes gerações diferentes, idades diferentes e com certeza muitos têm muita coisa para contar sobre algo que Deus já falou com vocês algo que vocês estão a aprender ou então se calhar alguns ainda não são não têm uma experiência com Deus assim há tanto tempo e eu creio que vai ser bom ouvir as experiências dos outros, ok? Então, o conselho que eu trouxe, que gostava de ter recebido e não só ter recebido, nós às vezes ouvimos os conselhos dos nossos pais, os conselhos dos nossos pastores, mas será que realmente o recebemos para pôr em prática na nossa vida? Então isto que eu vou dizer não é nada que se calhar eu não não tenho ouvido em alguma fase da minha vida mas que eu de facto não recebi ok? E que me prejudicou imenso na fase da minha adolescência então o meu conselho é não tenham pressa porquê? Tudo tem o seu tempo determinado é o que a Bíblia diz, certo? E o homem, querendo ou não ele vive insaciado ele vive sempre à procura de viver o próximo nível à procura de viver algo mais por exemplo não apenas com os adolescentes mas mesmo nós jovens nós estamos solteiros vou dar este exemplo já estamos a pensar eu quero namorar eu quero casar eu quero o próximo eu quero sempre o próximo nível e às vezes por estarmos tão focados no que vem a seguir porque queremos viver algo que ainda não é para nós agora nós perdemos aquilo que estamos a viver agora certo? então nós passamos por fases diferentes das nossas vidas nos dias de hoje tudo está a acelerar e cada vez mais queremos crescer rápido cada vez mais queremos crescer rápido e passar à fase seguinte das nossas vidas e deixamos de desfrutar a fase que estamos a viver à medida que vamos crescendo vamos criando alicerces esses alicerces eles são essenciais para o futuro e vão-nos vão-nos segurar certo? eles são essenciais para nós então talvez alguns adolescentes já tenham entre aspas nascido aqui na igreja outros se calhar não mas ainda assim todos podemos necessitar de cura ou de restauração em alguma área das nossas vidas porque todos estamos sujeitos a ser magoados a viver coisas a ouvir coisas que não era para nós ouvirmos que não era para nós vivermos e se nós ainda não deixamos tudo limpo na fase em que nós estamos isso vai-nos afetar lá à frente então essa pressa que nós temos de passar ao próximo nível se não vivermos corretamente o que estamos a viver hoje lá à frente nós vamos sofrer nós vamos pagar o preço porque não resolvemos coisas lá atrás eu sempre cresci com muita carência com muita rejeição e na minha adolescência eu procurava muito essa atenção nos rapazes vocês sabem do que estou a falar porque é a realidade que está diante de vocês nas vossas escolas mesmo os adolescentes então eu refugiava-me nisso eu gostava de ter a atenção deles eu queria já namorar com aquela idade mas a verdade é que isso era para suprir uma carência às vezes uma falha na paternidade ou outras coisas então eu usava isso para realmente suprir aquela necessidade aquela falha e isso prejudicou-me eu como adolescente eu entrei numa fase muito depressiva e vou-vos dizer desnecessariamente porquê? porque eu queria viver algo que primeiro eu não estava pronta para viver era por uma motivação errada e era no tempo errado então o conselho é realmente este não tenham pressa o conselho fundamental que eu vos dou é que vocês estão num tempo magnífico das vossas vidas vocês estão plantados enraizados no sítio certo com as pessoas certas ouçam as vozes certas porque quando nós ouvimos as vozes certas é meio caminho andado para nós termos vitória na nossa vida e vocês têm este privilégio que é de muitos de vocês até já nasceram na igreja e às vezes por nós nascermos na igreja desvalorizamos eu quando digo nascer na igreja é os nossos pais já andavam cá e pronto já nascemos aqui e nós desvalorizamos um bocado aquilo que nós já temos aqui porque já nascemos aqui e começamos se calhar a pensar em outras coisas mas ouçam as vozes certas e porquê? eu posso dizer que vai um bocadinho se calhar também ao encontro que a Camila falou eu precipitei-me pronto eu também tive uma adolescência um pouco difícil vivia num lar onde os meus pais não tinham um relacionamento muito saudável e eu refugiei-me num amor também humano pensando que esse amor humano essa pessoa com quem só para vocês terem uma ideia eu comecei a namorar com 15 anos malta 15 anos 15 anos não tinha maturidade emocional não tinha maturidade física não tinha maturidade psicológica para enfrentar uma relação porque nessa fase Deus prepara-nos para coisas diferentes para voarmos para sítios diferentes para termos experiências diferentes e não estarmos envolvidas já numa relação mas posso-vos dizer que não tinha Deus na minha vida e vocês têm Deus na vossa vida busquem a Deus busquem a voz dele busquem o conselho dele orem para que Deus vos dê a pessoa certa porque isso faz toda a diferença quando vocês caminham com a pessoa certa ao vosso lado o vosso plano o vosso propósito se complementa a dois e isso é maravilhoso então eu queria também vos dar um testemunho que se calhar muitos de vocês sabem que eu estive num relacionamento aqui da igreja e que chegou ao fim mas hoje venho-vos falar e venho-vos dar o meu testemunho do que é estar lá no quarto do que é estar lá e se algum de vocês também passar por isso de estar lá no quarto sozinho nós abrimos a porta e quando a porta se fecha aquele silencio não se passa nada mas é aí que nós aprendemos a confiar em Deus lá no quarto nós aprendemos a confiar em Deus porque Ele é o único não temos mais ninguém quando nós estamos lá essa pessoa que nós amávamos tanto foi embora e a única coisa que nos resta é Deus não há mais ninguém não há amigos não há pais não há nada mas não é uma história triste que eu quero trazer aqui quero trazer uma história muito feliz que é uma história em que acaba nós e Deus o nosso melhor amigo aquele que nos guarda aquele que nos traz alegria aquele que nos sustenta a cada dia que nos dá força é esse de quem eu venho vos falar hoje todas as coisas que nos acontecem é para quase nos obrigar a chegar a Deus quando acontece alguma coisa de mal à nossa vida é para nos obrigar a reconhecermos quem é Deus na nossa vida aquele amigo que realmente me vai ajudar me vai levantar e é isso que eu vos quero dizer que Ele é o nosso melhor amigo em qualquer situação não só no relacionamento não só na escola nas amizades em tudo em tudo Ele tem que ser o centro das nossas vidas o centro amém quando nos deparamos que não temos mais ninguém não nos temos que saber que Deus está lá para nós vamos voltar ao quarto chegamos ao quarto é só a nossa cama que está se verem um animal de estimação Ele também está lá vocês podem pensar ai Deus não fala comigo está em silêncio mas Ele está lá Ele está lá está lá debaixo dos abertos filho vem vem eu estou aqui e Ele ri connosco Ele chora connosco Ele Ele é tudo 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 vocês podem falar com os vossos amigos sobre tudo mas eles vão falhar porque o homem falha connosco nos relacionamentos eles vão falhar também Ele é tudo e tudo que nós façamos é para a sua honra é para a sua glória e é muito 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 importante que vocês tenham alguém para falar no quarto eu estava sozinha não tinha ninguém para falar vestia uma capa vinha para a igreja e está tudo bem as pessoas perguntavam ah e o tal e eu assim está ótimo sorriso na cara está tudo bem as pessoas perguntavam então e como é que vai isso tudo bem tudo me vai bem mas na verdade aqui dentro só Deus sabe só Deus sabe o que a gente passa lá no quarto no refúgio só Deus sabe eu sentia-me incapaz de chegar aqui e fazer-me o que na verdade eu estava naquele momento fazer-me de frágil de fraca e sorria e assinava perguntavam-me e eu sim está tudo bem está ótimo e na verdade não é assim na verdade também nos podemos fazer de fracos e ir falar com os vossos pastores com o pastor Ana 3 com o pastor Pedro e refugiei-me nele e foi ele que me levantou a cada dia foi ele que me deu força para caminhar mais uma milha quando eu era pequena eu vivi sem um pai eu não sabia o que era ter um pai presente na minha vida cheguei aqui à igreja com os meus oito anos nove aninhos nós fizemos o nosso retiro de cura e libertação foi incrível e esse momento nunca mais esqueci foi a Mária em que Deus colocou no meu coração e Deus disse me perdoa o teu pai sabem porquê? porque as pessoas não são perfeitas as pessoas têm os seus erros as pessoas têm as suas falhas e com certeza meu pai não era perfeito meu pai não tens de ter as suas falhas mas Deus disse-me perdoa sabem porquê? porque quando tu perdoas Deus também te perdoa a ti porque quando tu perdoas Deus liberta-te e não interessa não interessa se o teu pai está ou não está o que interessa é que tu estás livre e tu estás disposto ok eu perdoei meu pai vou seguir a minha vida com Cristo a pergunta que eu vos quero fazer hoje é quem é que tu necessitas de perdoar hoje? perdoar é é tu estás livre é pensares ok eu já não vivo mais eu Cristo vive em mim paternidade é um assunto em que toca muito no meu coração e tem tocado ao longo destes anos todos porque Deus é meu pai e saber que Deus é meu pai é tudo para mim desculpem eu não sei o que é que tu necessitas hoje eu não sei o que é que tu precisas hoje veja eu sei que tudo aquilo que tu necessitas está à distância do encontro com ele Deus a cada dia deseja ter um encontro contigo ainda que tu não estejas na sua presença Deus espera por ti todos os dias porque quando tu és filho tu sabes quem tu és porque o mundo pode te chamar todos os amores deste mundo podem te chamar mas quando tu és filho tu pensas eu posso-te arma a fundar mas cá dentro eu sei quem eu sou cá dentro eu sou filha e ainda assim apesar de todos os meus erros todas as minhas falhas Deus vai continuar a armar-me porque Deus ama-te sem condições e tu não precisas fazer nada por isso porque Deus simplesmente ama-te e Deus está à espera de ti não sei o que é que tu passas na escola no teu trabalho mas o melhor é quando tu reconheces que Deus é teu pai o mundo pode cair as pessoas podem falar mal de ti pode haver situações na tua casa mas Deus é teu pai e é Ele quem escreve a história mais linda da tua vida Ele sabe o que é que é melhor para ti e foi nesses encontros que eu tive com Deus em que aprendi que há simplesmente uma pessoa que nos pode saciar neste mundo e essa pessoa é Deus Deus é quem pode preencher cada área da nossa vida encher-nos da sua paternidade e como a Lídia disse se temos Deus nós temos tudo eu quero-vos falar sobre medo é um dos temas que me toca mais que eu já vivenciei e ainda hoje vivencio porque o medo é algo que nos atinge a todos mas temos de saber vencê-lo todos nós já passámos por várias situações em que tivemos medo posso dar vários exemplos como o medo à rejeição não ser aceita medo de confiar, por exemplo, nas pessoas provavelmente ninguém está a falar mas estão a pensar em algum tipo de medo que já tiveram alguma coisa que já passaram verdade? e ter medo é legítimo é normal o problema é quando esse medo nos paralisa e nós ao invés de avançarmos com Cristo que é isso que Ele quer que nós façamos e alcancemos a vitória nós ficamos estagnados e parados e isso impede-nos de chegar àquilo que Deus tem para nós porque Deus tem um propósito para a nossa vida Deus tem algo maravilhoso para nós mas cabe a nós tomar essa decisão de ir e sobre a Tua Palavra eu vou lançar as redes e sobre a Tua Palavra porque Tu me chamas eu vou como Pedro Jesus chamou Pedro e Pedro estava cheio de medo mas ele ele teve a ação e andou sobre as águas que maravilhoso foi nós também podemos andar sobre as águas nós também podemos passar por cima do medo podemos vencer o medo e ir porque Jesus nos está a chamar vence os Teus medos hoje porque senão amanhã vais viver os resultados desses medos que não venceste hoje Davi venceu o Golias mas será que ele não teve medo? a realidade é que os irmãos dele eram os que estavam capacitados para ir à guerra verdade? quantas vezes na nossa vida também há pessoas que nós achamos que são mais capacitadas que que podem ir à guerra e nós por acharmos que somos jovens que somos pequenos demais que não temos as ferramentas que não temos a espada não conseguimos usar aquilo que os outros usam achamos que não conseguimos temos medo e paralisamos mas não é isso que Deus tem para nós tentaram colocar tudo em Davi deram-lhe a espada a armadura e ele não isto não é para mim isto não cabe em mim eu não preciso disto porque se eu tenho a Deus eu tenho tudo não preciso de coisas terrenas preciso de Deus então Davi não foi nas suas forças mas foi porque sabia que era Deus que o sustentava e que não era ele que ia vencer aquele Golias era o próprio Deus então o que é que ele fez? disse não ao medo e avançou com fé Davi venceu porque sabia que não estava sozinho ele teve uma ação ele pegou na funda pegou nas pedras e lançou se calhar vejam ponham-se vocês no lugar de Davi tem um gigante à vossa frente tem uma funda e tem umas pedras como é que eu com estas pedrinhas e com uma funda vou conseguir vencê-lo? quantas vezes na nossa vida nós também achamos que não temos as ferramentas achamos que só temos uma funda que só temos umas pedras que não valem nada e por isso temos medo de avançar nós temos quem dentro de nós? o próprio Deus e é ele que nos vai fazer vencer não somos nós não é pelas nossas forças não é porque nós temos isto ou porque somos isto ou porque temos este dom ou porque temos esta capacidade ou porque estudamos para isto e para isto que vamos alcançar vamos alcançar não por aquilo que temos mas porque somos somos filhos não temos que ter medo à rejeição eu falando mais de mim quando era mais nova provavelmente as vossas idades eu só de passar assim ao lado de pessoas estranhas a sério pode parecer estranho não sei se vocês já passaram por isso ou não mas se eu estivesse sozinha e passasse assim por pessoas que eu não conhecia eu tremia de medo por dentro de mim dentro de mim eu tinha um medo avassalador que eu não sabia como lidar com aquilo mesmo tinha medo tinha medo que me rejeitassem tinha medo que não me aceitassem e tinha medo de confiar nas pessoas se calhar alguns já passaram isso este é um exemplo todos nós temos outras situações com as quais lidamos a realidade é que eu venci isso não podemos permitir que esse medo invada o nosso coração ao ponto de não nos fazer avançar para terminar uma passagem também que me lembrei enquanto estava a pensar neste tema pensei nos discípulos que estavam no barco e estava uma grande tempestade e Jesus estava estava onde? na proa do barco exatamente na proa do barco estava aí a descansar a dormir e eles estavam desesperados voltando a nós muitas vezes estamos como esses discípulos desesperados não sabemos para onde nos virar com medos com receios mas a realidade é que nos temos que dirigir à pessoa certa como todas elas falam às vezes refugiamos-nos em pessoas mas a pessoa certa é Cristo ele está no nosso barco às vezes estamos tão envolvidos no nosso medo nas nossas coisas em nós que nos esquecemos que no nosso barco está Jesus portanto vamos nos direcionar a Jesus e ainda que pareça que ele está a dormir que ele não está a fazer nada vamos nos lembrar que ele está na proa a proa é a zona onde é o leme é a zona onde se comanda o barco por isso ainda que pareça que Jesus está a dormir vamos nos lembrar que ele está no comando ele está a guiar o nosso barco ele está a guiar a nossa vida por isso não vamos dar o lugar ao medo mas vamos agir em fé como Davi como Judeão como Josué no nome de Jesus amém pouca gente sabe só os mais próximos alguma fase da minha vida que eu fui casado com outra pessoa isto vai de encontro que é o facto de vocês saberem escolher ou não a pessoa que vocês têm ao vosso lado eu com 19 anos escolhi uma pessoa errada para ter ao meu lado não tinha Deus não conhecia era um jovem como outro qualquer tinha as minhas ambições procurava coisas melhores para mim procurava ter uma família e apareceu uma pessoa que prometeu tudo e mais alguma coisa era tudo muito bonito no início chegou ao ponto quando namorámos e tudo chegou ao ponto que casámos a partir daí foi complicado só para resumir deixei de falar para os meus pais deixei de falar para os meus amigos fiquei sozinho não tinha ninguém tentei-me matar várias vezes passei fome fui humilhado mas graças a Deus a minha mãe conheceu uma pessoa que falou de Jesus e nessa altura ela começou a ir a uma igreja sem eu saber porque eu não falava para os meus pais nem ligava não havia qualquer relacionamento só que e sim os problemas não acabaram aí o facto de eu cheguei a voltar para casa ao fim de muitas tentativas porque a pessoa infelizmente a pessoa que eu conheci fazia pactos com Satanás deitava as cartas então não era fácil sair daquela situação onde eu estava sozinho a minha mãe depois ao fim pronto de muita oração e juntamente com a igreja onde ela andava juntamente com os meus tios e por trás estavam os meus pais também sem eu saber eu consegui sair de casa ao fim de quatro tentativas vim sem nada praticamente ela tirou o meu dinheiro todo tirou praticamente tudo só que depois a partir daí eu não podia ir para casa dos meus pais porque a casa dos meus pais estava a ser vigiada e eu comecei a ser vigiado não podia ir trabalhar sozinho o meu tio tinha aqui comigo foi ameaçado não foi um tempo fácil porque eu deixei de ser eu ainda ainda hoje custa-me dar um abraço a alguém porque era através do abraço que eu não saía de casa é complicado quando a gente escolhe uma pessoa errada por mais que a gente não queira isso vai mudar completamente o resto da nossa vida fica marcas para o resto da vida e vocês hoje em dia têm uma oportunidade de não passar isso depois graças a Deus conheci a Isabel ela desde o início soube tudo que eu nunca escondi nada as coisas começaram a mudar a partir do momento que mesmo eu não conhecendo Deus não tinha Deus na minha vida era tudo porque a minha mãe orava e andava na igreja Deus começou a mover na minha vida e até até aos dias de hoje a gente estámos felizes por isso aquilo que eu vos peço é que não deixem de buscar a Deus para o vosso futuro não deixem de buscar a Deus a pessoa que vocês querem ao vosso lado que é muito importante é isso que vai traçar o vosso caminho e Deus tem a pessoa certa para vocês apesar de à primeira impressão vocês olharem e dizerem ah mas eu não gosto daquela pessoa o que importa não é a aparência exterior mas sim o interior da pessoa vocês podem estar iludidos Satanás pode ter-vos iludido com outra pessoa pode-vos ter iludido com uma pessoa mais velta mais bonita mas isso não quer dizer nada vocês têm que buscar a Deus amém? o que importa é a essência do coração da pessoa porque vocês não querem ter um parceiro ou uma parceira que vos façam que vos façam mal que vos humilhe que vos mal se trate mas sim que caminhe ao vosso lado e que vos apoie em todas as dificuldades que vocês tiverem ouvir-vos e sei que muitos de vocês se calhar alguns testemunhos fazem mais sentido na vossa vida outros se calhar ainda não temos aqui idades muito diferentes mas eu quero pedir-vos que vocês ouçam aquilo que vos foi falado hoje a Bíblia diz uma coisa muito interessante diz que em Apocalipse eles o venceram venceram Satanás venceram-no pelo sangue do Cordeiro ou seja pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós e pela palavra do seu testemunho vocês fizeram hoje aqui derrotou a Satanás porquê? porque vocês estão a dizer aquilo que Jesus fez por vocês então todos nós como todos vocês disseram que estiveram aqui passamos por momentos difíceis alguns mais jovenzinhos aqui se calhar ainda não passaram nem um terço do que vão passar na vida mas é bom sabermos que estamos no lugar certo que Deus nos colocou num lugar ainda tão jovens para que nós não passemos se calhar por muitas coisas que o inimigo tem reservado para nós outros de vocês que estão aqui se calhar estes testemunhos foi a vossa cara ou então vocês ainda teriam mais outras coisas para contar eu quero dizer-vos o facto de vocês estarem aqui neste lugar hoje a ouvir e a testemunhar do que Jesus fez por nós e por cada um de vocês já é a segurança de que Deus está a fazer coisas muito grandes na vossa vida eu pessoalmente e sou suspeita mas eu amei ouvir-vos porque eu isto agora é a minha parte posso testemunhar também a maior parte de vocês uns mais outros menos claro pela idade mas eu vi-vos crescer quando a Luana diz eu cheguei aos meus oito anos eu estava cá quando ela chegou eu conheço a Lídia há muitos anos eu conheço a Inês há muitos anos eu conheço a Ruta há muitos anos principalmente certo ouvir-vos é dizer vocês cresceram quero dizer-vos isso vocês cresceram vocês aprenderam vocês têm batalhado as vossas batalhas têm lutado as vossas lutas mas vocês têm vencido e isso é maravilhoso ouvir e aquilo que Deus está a fazer na vossa vida é muito bom e ouvir estes jovens hoje é saber que vocês vão ter muito mais para contar e eu quero realçar a frase que a Lídia começou e que todos disseram quando nós temos Deus temos tudo então eu quero dizer-vos no barco da vida como disse a Ruta se vocês têm Jesus lá dentro se vocês têm Jesus no barco da vossa vida vocês têm tudo então procurem aquele que está no lema procurem aquele que está lá como disse a Ruta aquele que está lá na frente a comandar a nossa vida e Ele só comanda quando nós deixamos isso implica que nós todos temos uma vontade nós temos um desejo nós temos um acho mas quantos dos nossos achos não são os achos de Deus talvez a pessoa mais velha que partilhou aqui foi a Márcia e a Márcia falou das consequências nós não podemos ser inconsequentes não podemos pensar que tomamos as decisões que nós queremos e que isso nunca vai acontecer nada e que se não for depois eu desenrasco há marcas para sempre há marcas que ficam ou seja tudo o que nós fazemos na vida com quem casamos com quem namoramos com quem nos envolvemos com quem partilhamos com quem falamos quem são as nossas amizades tudo isso vai trazer uma consequência à nossa vida em Salmo 119 como pode o jovem manter pura a sua conduta ou como pode o jovem manter puro o seu caminho vivendo de acordo com a tua palavra há uma palavra há uma Bíblia e a Bíblia não é um livro estranho não é um livro complicado é o livro que tem os conselhos para a nossa vida há um outro versículo que diz assim foge dos desejos malignos da juventude e segue a justiça a fé o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor diz alguém que está ao teu lado foge dos desejos da juventude há muitos desejos na juventude e nós falamos aqui os testemunhos que vos trouxeram tem muito a ver com relacionamentos mas há muitos outros há muitas outras áreas da nossa vida a Ruth falou do medo falou da escola falou do medo disto aquilo um dos medos também que existe muito é o medo realmente que ela falou da rejeição de não sermos aceitos e isso faz com que nós tenhamos um comportamento às vezes errado para com os outros um dos medos que a Ruth falou e que eu conheço também muito bem é o medo de não confiar nos outros às vezes somos tão magoados tão feridos que confiar no próximo torna-se muito difícil só Deus mesmo para nos poder dar uma segunda oportunidade só Deus para nos dizer olha não nesta pessoa tu podes confiar não vai ser igual não vai ser da mesma forma porque às vezes nós somos tão magoados por pessoas por amigos por um relacionamento que correu mal e quero dizer-vos uma coisa de coração aqui temos idades diferentes culturas diferentes países diferentes mas todos nós somos seres humanos e as coisas de Deus são iguais para todos e não só as regras de Deus são iguais para todos e não só nós seres humanos somos todos iguais então não importa quem tu és não importa o que te ensinaram a vida toda importa o que a palavra de Deus diz sobre ti e isso vai fazer a diferença na tua vida e tu tens que ser e deves ser tudo aquilo que Deus já planeou para ti e também quero dizer-te uma coisa antes de terminarmos tudo o que vocês viram aqui foi testemunhos do passado e a depressão a depressão alguém a Camila falou de momentos depressivos na vida dela a depressão é a excesso de passado a depressão é a excesso de estarmos a pensar nas coisas que já aconteceram ansiedade é a excesso de futuro eu estou a antecipar uma coisa que ainda nem sequer aconteceu e stress é a ansiedade presente porque eu estou estressado com aquilo que está a suceder no momento estou ansioso por causa daquilo que ainda não vejo e estou cheio de medo do que pode acontecer e posso tornar-me depressivo por estar sempre a pensar nas coisas que já ocorreram então o que eu quero dizer-vos não deixem nem que a depressão nem a ansiedade nem o stress domine a vossa vida vivam os momentos de Deus um dos versículos também que eu superei para vocês e aquilo que eu vos quero também acabar a dizer é Paulo disse uma vez a Timóteo ninguém te despreze pelo facto de tu ser jovem mas seja mas seja um exemplo para os fiéis na palavra no procedimento no amor na fé e na pureza para aqueles que testemunharam hoje eu quero dizer-vos vocês foram um exemplo de fidelidade na palavra no procedimento no amor na fé e na pureza porque vocês contaram onde falharam onde erraram onde caíram mas como se levantaram e tudo como nós nos levantamos é com Deus em Deus por Deus através de Deus então nós não devemos sentir pequenos nem devemos nos sentir desprezíveis pelo facto de sermos jovens porque ainda há muita coisa para nós vivermos e Deus diz não despreze ninguém despreze o facto de ser jovem os testemunhos que contaram aqui têm tanto valor como outro qualquer de um de um cristão topo de gama porque ninguém despreze o facto de seres jovem e já seres um testemunho da fidelidade de Deus na tua vida o que importa é nós guardarmos realmente isto sermos testemunhas fiéis da pureza do poder do amor da fé em Deus na palavra e na forma como nós agimos estamos sempre a aprender vocês nunca vão encontrar pessoas perfeitas mas nós temos a obrigação de procurar em Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida o propósito tem para a nossa vida eu quero agradecer muito àqueles que deram o testemunho eu creio que hoje foi um dia diferente para todos nós muito muito importante nós ouvirmos cada história que foi aqui contada e que sirva de testemunho para ti e olha não deixes mesmo cair estes testemunhos em vão faz deles um guia para a tua vida e diz não eu vou eu vou amar a Deus eu vou servir a Deus eu vou ser fiel a Deus